Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGaiage.trd e no vídeo de hoje eu vim aqui ensinar pra vocês um tutorial de maquiagem e também um tutorial de unhas, tudo no mesmo vídeo combinado. Eu nunca tinha feito isso aqui antes no canal, né gente? Milagre de Natal acontecendo por aqui. Mas, assim como eu acabei de falar, né, hoje eu vou ensinar maquiagem em unhas pra você usar no Natal. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem super colorida, eu tô querendo fazer uma maquiagem mais vermelha, mais verde, né? Já trouxe uma sugestão de make totalmente neutra aqui pro canal, então tô trazendo essa sugestão colorida agora, né, pra vocês. E também uma unha super fácil, hoje eu vou tentar manter tudo mais fácil pra vocês, tá? Esse vídeo vai ser publicado bem pertinho do Natal, então se você tava meio sem ideia, não sabia que make e quais unhas usar no Natal, cata essa sugestão da make e das unhas que eu vou fazer aqui hoje, que vai ser super fácil. Então, se você já quiser conferir esse tutorial de make e unhas, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Alves, gente, vamos começar esse vídeo. Acredito que pela primeira vez na história do canal eu vou ensinar maquiagem e unha tudo no mesmo vídeo. Vou fazer o tutorial dessa maquiagem bem rapidinho, hoje eu quero fazer uma maquiagem coloridinha. Bem bonita e bem legal, mas também bem fácil, né, não vou fazer nada demais. Então já tô preparando aqui a minha pele com primer hidroglow da Nina Secrets. Bom, primer aplicado pra base, eu vou de Boca Rosa Beauty, que é uma base que eu não usava já fazia um tempo. Mas dia desses eu publiquei um vídeo aqui comparando várias bases de blogueiras, inclusive essa. E hoje eu quero usar, então vou aplicar a base da Boca Rosa. Com a pele feita, vou usar um outro produto que eu também não uso já faz um tempo, que é o corretivo da Natura Aquarela. Comprei novos recentemente, tinha esquecido do tanto que eu amava esse corretivo. Vou aplicando ele nos pontos que eu gostaria de iluminar no meu rosto. Chique, com a cobertura da pele perfeita. Vamos logo selar isso aqui tudo. Hoje eu vou misturar dois pós aqui da minha coleção. Então eu tô usando um pouquinho do Ruby Rose Fills e do pó translúcido da Uni Makeup juntos, tá? Misturei aqui o meu rosto. Vou tirar qualquer marquinha que já tenha dado no corretivo ou na base. E vou selar. Então, gente, misturei os dois pozinhos, né? Tanto da Ruby Rose quanto da Uni. E passei no meu rosto. Não fiz baking nem nada. Só passei com a esponjinha mesmo. Até ele dar essa sumida, né? Até ficar mais uniforme. Vou agora fazer o contorno do meu rosto. Com o BT Contour, né? Que vocês sabem que eu adoro usar pra fazer contorno. A minha cor é a Brown Sugar. Tentar correr um pouquinho mais com a pele. Porque é o mais básico, né, gente? O que a gente vai mais mudar é o olho. Que vai ser mais coloridinho pra combinar com o Natal. Pra blush, vou usar o Bronze 47 da Natura. Que é um blush que eu gosto bastante. Inclusive, vou usar o mesmo pincel que eu usei pra fazer o contorno. Que é esse maior e mais fofinho. Essa make de hoje, gente, é super básica. Super simples, tá? Eu já postei aqui no canal uma sugestão de make pro Natal super glamurosa e tal. Elaboradíssima. Que foi um vídeo que eu ensinei só a make. Esse aqui eu vou fazer uma coisa mais colorida, né? Que o outro olho foi neutro. E essa aqui é bem mais simples e bem mais rápida. E como nesse ano, a maioria das pessoas... Quer dizer, não sei a maioria das pessoas, né? Mas o interessante era que as pessoas passassem o Natal em casa. Muita gente vai optar pra uma make mais básica. Eu vou vir aqui numa bruma, tá? Tirar essa textura de pó do meu rosto. Olha só, a textura tá bem mais suave depois que a gente aplicou a bruma. Vou aplicar um pouquinho de iluminador. Esse aqui é o da Miss Rose, na cor 03, acredito eu. Vou aplicar com esse pincelzinho aqui da Macrylan, que ele é um pincel de pó e iluminador. E eu amo porque ele tem as cerdinhas mais densas. Deixa o efeito do iluminador mais bonito, na minha opinião. W122, nome do pincel, pra quem quiser saber. Vou intensificar um pouco essa iluminação que a gente fez com o iluminador solto da Ruby Rose, na cor Adorable. Hoje eu não delimitei a minha maquiagem, né? Geralmente eu não encosto nada de maquiagem nas sobrancelhas. Mas hoje, como eu fiz mais na pressa, eu vou só limpar, né? Todo esse excesso de base e corretivo que tem aqui nas minhas sobrancelhas. E já já eu volto. Beleza, gente. Limpei as sobrancelhas e retoquei o corretivo aqui na pálpebra, né? Pra gente poder começar a sombra. Vou pegar essa palestinha de 18 cores da Udurana, nesse vermelho aqui da ponta, tá? Com um pincel relativamente pequeno e não tão fofo, porque eu quero começar depositando, tá? Quero espalhar essa sombra na hora da aplicação o menos possível. Então, vendo o pincel menorzinho. E agora, vindo na BT Red Rose, eu vou pegar esse tom de vermelho aqui, que ele é mais acesinho, num outro pincel. Que esse, sim, é mais fofinho. E eu vou esfumando as bordinhas do vermelho anterior que eu acabei de aplicar. E agora, num pincel de esfumar bem fofão, mais do que o anterior, eu vou vir num laranja extremamente lavado. Eu vou pegar só um pouquinho, tá? Tem que ser um laranja fraquinho pra esse truque que eu vou fazer agora. Não pode ser um laranja muito forte, que nem esse aqui. Laranja mais fraquinho que você tiver aí, você usa. E eu vou me concentrando nas bordinhas e tal, esfumando esse tonzinho de vermelho mais aceso que eu usei por último. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, mas tá vendo tanto que essas bordinhas estão mais esfumadas e mais bonitas em comparação com a cor da minha pele, do que tava só com os dois tons de vermelho, e não tá laranja a minha sombra, sabe? Você olha e você enxerga o vermelho, mas tem esse pouquinho de laranja pra ajudar a dar esse efeito. Por fim, pra continuar dando essa sensação de continuidade, eu vou vir num blush, que é o mesmo que eu usei no restante do meu rosto, e eu vou esfumando essas bordinhas aqui pra trás, só porque eu gosto desse esfumado mais alongado, tá? E com um pouquinho de pó compacto, vou pegar na esponjinha, só cortando essa lateralzinha aqui, porque eu gosto dessa linha mais óbvia, tá? Então eu vou aplicar aqui e vou deixar. Na linha inferior eu vou usar o verde, tá? Vou vir nesse verde bem escuro, da mesma paletinha da Lodurana, e eu vou marcando, seguindo o formato natural da linha do meu olho, mas eu vou aplicando bem rente, tá? Não vou descendo essa sombra mais escura muito, não. E com essa marcação feita, né, que eu tô parecendo um doido, gente, vou vir na sombrinha pra contemplar a natureza, que é essa sombrinha verde da Manu Gavassi aqui. E, inclusive, tem um vídeo aqui no canal rezendo todas as makes da Manu Gavassi, tá? Pra quem quiser assistir. E eu vou esfumando esse verde mais escuro com esse verdinho mais claro dela. Com um pouquinho de BT Multicover, eu vou cortar uma cut, tá? Nesse olho, por isso que eu não preenchi o centrinho aqui dos meus olhos, né? E hoje eu quero fazer uma cut luz, tá certo? Só no centro. Vou preencher a minha cut com essa sombra aqui chamada Date, da paleta... Qual o nome dessa paletinha? Ready For, da Ruby Rose, tá certo? Essa sombrinha metálica. E com o mesmo pincel sujinho daquele vermelho mais claro, que a gente começou a esfumar o vermelho mais escuro lá do início, eu vou só dando um acabamento aqui nas bordinhas, tá? Só pra ficar mais esfumadinho. Nunca esfumando em cima, tá? Só nos lados. Se você quiser ficar com efeito metálico, você pode. Mas eu vou voltar na paletinha da Bruna Tavares e aplicar um pouquinho de glitter dourado. Só pra dar um efeito extra nesse olho, tá? Vou aplicar um pouquinho de iluminador dourado no ossinho da sobrancelha. E só um pouquinho dessa sombrinha, asa de borboleta aqui da Lalalu Creamium. Ela é um verdinho bem claro e eu vou usar ela pra dar um pontinho de iluminação aqui no cantinho interno, tá certo? Pra lápis, hoje eu não vou colocar nem vermelho nem verde. Também não vou pro tradicional preto. Eu vou aplicar esse marronzinho aqui da RK by Kiss, que é o Perfect Precision Eyeliner. Que ele é nesse formatinho de lapiseira aqui, olha, que eu gosto bastante. Os olhos estão ficando bem bapho, né, gente? E também, não vou dizer que foi fácil, né? Mas também não foi um olho muito difícil de fazer. Vou fazer um delineado preto base, corrente, a base dos cílios. Só pra dar um acabamentinho nos cílios postiços e tal. Com o delineado feito, eu vou aplicar fora da câmera máscara de cílios e cílios postiços. E já, já eu volto. É isso, gente. Colei os cílios. Pra gente finalizar essa make aqui, vamos fazer a boca. Vou usar o mesmo batom que eu usei na última maquiagem de Natal que eu trouxe aqui pro canal. Que é o vermelho hibisco da Lina Secrets. Eu acho esse tom de vermelho muito bonito. Porque ele é um vermelho, mas ele não é um vermelho tão aceso, sabe? E pra canalizar, eu vou aplicar esse gloss aqui da RK by Kiss na cor Love. Que ele tem um fundinho avermelhado. E basicamente, essa aqui é a maquiagem. Vou ali arrumar meu cabelo e tal. Enfim. Que já, já a gente vai começar as unhas, tá certo? Inclusive, meu anjo tá sujo de batom. Auge, né, meninas? Então, vamos começar essas unhas. Hoje, nós vamos fazer uma decoração bem bafinha. Mas que também é super fácil. Gente, eu juro pra vocês que eu já tô tentando fazer as coisas o mais fácil possível. Inclusive, eu ia fazer uma maquiagem bem mais simples. Mas eu fui me animando e saiu assim, né? Auge. Vou fazer uma unha aqui pra vocês, tá? Antes de começar, eu queria falar pra vocês quais bases eu estou usando nas minhas unhas. Que isso eu já fiz há muitas horas atrás. Inclusive, antes de começar a gravar o vídeo. Como sempre, né? A minha basezinha da Impala. Fortalecedora que eu já indiquei várias vezes aqui no canal pra vocês. E por cima dela, eu tô usando essa base aqui que eu recebi há um tempo atrás. Que é a super base fortalecedora e antimicótica da Rê Ramos, tá? Então, é isso que eu tô usando nas minhas unhas. Uma camadinha de cada. E bora lá! Basicamente, a base das minhas unhas vão ser três esmaltes, né? Dois vermelhos e um branco. Os esmaltes que eu vou usar hoje vão ser o Love da Risqué, o Vamp da Verona e o branco da Impala. Eu vou começar com o Vamp da Verona nos meus dedos polegar e mindinho também, tá certo? Já o Love da Risqué, eu vou aplicar nos meus dedos indicador e médio. E o branquinho, eu vou aplicar no único dedo que falta, né? Que é o Anelar. Vou esperar essas camadinhas aqui assentarem pra eu poder fazer uma nova camada aqui em cima, né? E intensificar a cobertura desses esmaltes. Então, é isso. Segunda camadinha em todos os esmaltes feitos. Eu vou limpar os cantinhos das minhas unhas. Provavelmente, vou fazer uma terceira camadinha nesse esmalte branco aqui, tá? E aí, eu volto pra gente poder continuar essa nail art. Então, gente, voltei. As minhas unhas já estão completamente com as camadinhas perfeitas e opacas, tá? Fiz duas camadas em todos os esmaltes, exceto o branco, que eu fiz três. Assim como eu falei pra vocês. Bom, agora eu vou vir no esmalte em glitter da Verona, que ele tem umas partículazinhas vermelhas e brancas. Eu já usei ele num tutorial há muito tempo atrás, de dia dos namorados. Mas eu fiquei com vontade de usar ele nessa esmaltação aqui de Natal. Mas eu não vou aplicar em todas as unhas, não, tá? Só nas unhas em creme, então, exceto as metálicas, vou aplicar em todas. Nas duas vermelhas e nessas brancas aqui. Eu vou tentar aplicar esse glitter o mais distribuído possível, porque eu não quero fazer outra camada dele. Quero fazer apenas uma mesmo. Parece que ele só tem partículas vermelhas, né? Mas quando eu colocar em cima do esmalte vermelho, vocês vão ver que ele também tem partículas brancas. Olha só, gente. Assim estão as unhas, só pra dar um detalhezinho a mais. Não apliquei nas metálicas, porque elas já têm destaque por si só, né? Apliquei só nas cremes mesmo, pra não ficar só o acabamento do esmalte em creme e ter alguma coisinha a mais, tá certo? Novamente, vou esperar essas camadinhas de esmalte aqui assentarem. Porque eu ainda quero fazer um detalhe. Nesse dedo aqui, a gente pintou a unha de branco. Beleza, gente. O esmalte já assentou nessas unhas que eu mexi por último. Vou voltar no meu esmalte Love, da Risqué. E agora, com a ajuda do pincel número 08 do kit de unhas da Macrylan, eu vou desenhar um lacinho de presente, sabe, nas minhas unhas. Vamos ver como é que isso vai acontecer, que nem eu sei, né, meninas? Acho que eu nunca desenhei um lacinho de presente nas minhas unhas, não, antes. Vamos ver se vai rolar. Fazer uma linha reta, ou o máximo que eu conseguir. E pra complementar da vertical, vou fazer outra na horizontal. Chique, né, meninas? Temos a base desse lacinho. Vamos fazer a outra com a mão esquerda, que vai ser um desafio maior ainda. Que é a minha mão dominante à direita, né, gente? O auge. Ai, gente, da primeira mão ficou perfeito, da segunda ficou meio torto. Mas é um laço de presente embalado por alguém que não sabe embalar presente direito. No caso, esse aqui seria um presente que eu embalaria, né, o auge. E também já vou fazendo o lacinho, né, gente? Vou puxar aqui pra fora. E umas cordinhas pra cá, né? Ai, gente... Auge, gostei. Vou fazer aqui na outra unha, que provavelmente vai ficar torto. Auge. Eu quero fazer ao contrário. Se eu fizer pra cá e pra cá, vou tentar fazer pra lá e pra cá. Nossa, gente, isso aqui vai sair tudo errado, porque eu não sei desenhar as coisas com essa mão. Eu vou botar num pouquinho de esmalte branco e num outro pincel pra tentar dar uma corretida nesse que eu fiz muito torto, sabe? Esse laço, que eu deixei ele um pouco exagerado. Não, era bem intenção do que eu fazendo correções, mas esse é o jeito, gente. E esse pincel que eu tô usando aqui é o 13, tá? Pra quem quiser saber. Chique, agora tá bem melhor do que tava antes, né? Que eu tinha feito com a minha outra mão, sem ser a minha mão dominante. E agora, o que faríamos? Será que eu só passo um glitter dourado em cima desse presente? Se eu precisar de orar mais ainda? Irei passar o glitter fio de ouro da Ludurana. Chique, gente. Já estamos com as unhas praticamente prontas. Vou só esperar essas camadinhas aqui assentarem mais uma vez, antes da gente finalizar total essa manicure aqui. Bom, com essa última camada já assentada, né? O que eu vou fazer agora é passar um extra brilho nas minhas unhas, só pra deixá-las mais bonitas e a esmaltação que a gente fez durante o vídeo, com uma camada extra glossy, sabe? Então, vamos lá. Então é isso, gente. Esse aqui foi o resultado dessa esmaltação que eu fiz. E com as unhas prontas, eu acredito que a gente já tá mais do que preparada pra o Natal, né? Tanto com a maquiagem, quanto com essa unha que eu trouxe pra vocês. Tentei deixar tudo mais ou menos fácil, tá? Só uma das unhas tem um detalhe mais complicadinho e tal. A maquiagem também eu tentei não complicar muito, né? Só fazer mais dentro da temática. E eu tô muito, muito satisfeito com o resultado do que eu ensinei pra vocês aqui hoje. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você gostou de aprender essa maquiagem, se você gostou de aprender essas unhas, já vai comentando aí também o que você achou. Comenta aí que eu quero ler tudo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários tutoriais de maquiagem, tutoriais de unha. Tem vários bafos pra você conferir aqui. Então já se inscreve. Vai rolando aí pra você encontrar vários conteúdos que eu tenho certeza que você vai amar. Conteúdos não somente aqui, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok em Nessas plataformas eu tô sempre postando fotos, vídeos, reels, TikToks de maquiagem. Tô sempre conversando com vocês nos comentários. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho